Eu quero falar hoje de Previdência Rural. E estou com um quadro aqui para que a gente possa compreender em números e informações de forma didática o que esse governo está propondo para os nossos camponeses, agricultores familiares, trabalhadores rurais. Vocês sabem, hoje, aposentadoria, seguridade especial, é por idade. 60 os homens, 55 as mulheres. Agora vai ser tudo 65 anos. Mulher trabalhar mais 10 anos, os homens mais 5. Mas, ao mesmo tempo, não é garantia da aposentadoria. Porque como você não tem mais segurada, o seguro social, a seguridade social, ou a aposentadoria especial, acaba com isso, você vai ter que contribuir ao longo dos anos e vai definir-se em lei um percentual para você se aposentar. Então, agora, não é mais por idade. É, contribuição mais a idade mínima de 65 anos, porque se não for, a aposentadoria vai ser menor que o salário mínimo, porque desvincula Previdência de salário mínimo. Outro ponto importante para esclarecer é o pedágio. O que chama esse pedágio? É, para as mulheres que têm hoje 45 anos ou mais, e os homens 50 anos ou mais, para se aposentar, vai ter que trabalhar 50% a mais do tempo do que estava previsto. Por exemplo, se você tem 8 anos para se aposentar o homem, vamos supor que você tem 52 anos, faltariam 8 anos para 60, 8 anos. O pedágio de 50% significa que você vai trabalhar 8 mais 50%, ou seja, mais 4 anos. Portanto, você vai ter que trabalhar 12 anos para se aposentar, que é a chamada transição para esse público com essa idade. reforma da Previdência Rural, se os nossos agricultores não pressionarem agora os seus deputados federais que vão votar aqui a reforma da Previdência, nós temos que reagir, mobilizar todo mundo e impedir essa forma criminosa de tirar a renda dos nossos agricultores, a renda dos nossos aposentados, o consumo, na maior parte, nas pequenas e médias cidades do país. porque a aposentadoria é um dos principais instrumentos de transferência de renda, não a reforma da Previdência.